Bem, boa noite a todos. Eu queria manifestar a imensa alegria de estar aqui presente, juntamente com a Adriana, com o Diário do Comércio, nessa solenidade, nessa entrega de um prêmio muito importante para a sociedade mineira e brasileira. E minhas palavras aqui são para cumprimentar e para parabenizar, para agradecer. Primeiramente, eu queria cumprimentar o nosso governador, parabenizando pela sua reeleição, pela sua merecida reeleição, que continue nos agraciando com um governo com muita competência e talento, tenho certeza que o fará no próximo mandato, e a sua eleição e a forma como foi mostram carinho e reconhecimento da sociedade mineira para a sua gestão. Governador Romeu Zema, quem não sabe, foi nosso aluno, é um ex-aluno da Fundação Dom Cabral, fez a primeira turma de MBA, há 25 anos atrás, nós estamos na centésima, décima, oitava turma, então, continue levando um pouco do aprendizado do MBA para o nosso governo. Muito bom. Queria cumprimentar o Diário do Comércio nas pessoas do conselheiro Luiz Carlos Costa, nosso conselheiro também da Fundação Dom Cabral, um grande amigo da nossa casa, da presidente Adriana Muss, do Ivan, seu diretor, dizer que é uma organização que a gente tem uma grande admiração, muito respeito, uma organização longeva, há 90 anos, são pouquíssimas, nós fazemos inúmeras pesquisas de longevidade de empresas na Fundação Dom Cabral, são muito poucas aquelas que conseguem passar da primeira para a segunda geração, da segunda para a terceira, e 90 anos não é para qualquer um. Só faz com 90 anos quem tem fidelidade aos seus princípios e valores de correção ética que o jornal sempre teve, passando por todas as turbulências econômicas, políticas que o país passou nesses 90 anos, continua uma organização fiel aos seus princípios e valores, que se renova, e a Adriana, com essa missão e tarefa de renovação. Eu queria também, parabéns pelos 90 anos e parabéns pelo prêmio. Eu queria cumprimentar também os painelistas, porque todos eles representam aqui, de alguma forma, o tema desse encontro, que é liderança transformadora, todos são líderes transformadores, e eu não poderia deixar de mencionar a Marciele Deu Duque, que é presidente da CUFA, das Centrais Únicas de Favelas, aqui de Minas Gerais, dizendo que a Fundação Dom Cabral acabou de lançar, em parceria com a CUFA, uma inédita iniciativa, que é a Escola de Negócios da Favela. Nós temos 46 anos que levamos a educação executiva para as empresas, para os indivíduos, para os executivos, e, por força do ofício, a educação executiva se dá no topo da pirâmide. E nós, em parceria com a CUFA, estamos estendendo esse conhecimento acumulado para a base da pirâmide, levar conhecimento de gestão e empreendedorismo a quem não tem possibilidade ao acesso formal. Nossa meta é chegar a 4 milhões de empreendedores em dois anos, levando todo o conhecimento empresarial. Então, nós temos muito orgulho dessa iniciativa, uma iniciativa, como eu disse, desconheço uma iniciativa semelhante, feita por escolas de negócio no mundo. Então, em 2023, tomara que dê o que falar, e nós estejamos aqui com alguns painelistas que sejam originários dessa educação. Queria cumprimentar a Suzane Fagundes. Suzane é uma grande amiga, diretora de uma das maiores empresas de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, que é a Localize, larga e competente experiência executiva, também aluna da Fundação Dom Cabral, e muito provocadora, suas provocações sempre são um estímulo para a gente transformar e inovar. Queria cumprimentar o coronel Ricardo Brandão, secretário de Planejamento do Estado do Acre. Nós temos também uma relação antiga com o Estado. Estamos apoiando o processo de planejamento lá. E, exatamente nessa semana, estamos levando o case de planejamento e da questão ambiental na COP, no Egito, a equipe do Estado e a equipe da Fundação Dom Cabral, levando esse case importante para o Brasil e para o mundo. Queria cumprimentar também a Mafuane Odara, que é líder de recursos humanos da Meta, e que foi conosco fundadora do Instituto contra a Violência Feminina, contra a Violência contra a Mulher, quando presidia o Instituto Avon. E sua iniciativa vingou, sua iniciativa é grande, cresce a cada dia, e é uma contribuição que nós achamos muito importante para todos, para todos e todas, e para todo o Brasil, para toda a sociedade. Bem, como eu disse, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu venho do mundo da educação, eu acredito que a educação é a maior força transformadora que nós temos de indivíduos, de organizações e da sociedade. Se nós queremos, de fato, mudar uma sociedade, nós temos que educar o líder, ele tem potência e vocalização de transformação, então, nós temos que dar essas ferramentas. E o que vai ser mostrado aqui, eu já cumprimento e parabenizo os agradecidos pelo prêmio, são exemplos de legado, exemplos de altruísmo, de pessoas, organizações, projetos, que se somaram, que fazem o seu melhor para construir algo maior para a sociedade brasileira. Eu acho que nós precisamos de inspirações assim, nós precisamos de exemplos assim, porque nós mudamos fazendo, nós mudamos com a mão na massa, pensando o bem comum, pensando o melhor. Eu acho que são esforços, são sacrifícios, porque nós, às vezes, pararmos de fazer o que nós fazemos, mas poder conjugar o que as organizações podem fazer de melhor, que é a conexão entre a performance econômica e o progresso social. É na reunião dessas duas coisas que a sociedade avança. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a parceria com o Diário do Comércio, é uma grande alegria estar aqui há 15 anos com o prêmio, mas o oitavo prêmio, nós tínhamos feito os três últimos anos impedidos pela pandemia, mas também é uma grande alegria reunir aqui, olhar nos olhos e sentir esse calor humano que a gente tem aqui, abraçando e cumprimentando a todos. Muito obrigado. Obrigado, Adriana. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL